É que o baile tá muito cheio, bagulho tá lotadão Virou camarote e o teto tudo roubadão Virou camarote e o teto tudo roubadão É que o bandido da favela tá tudo embrasadão É que o moleque da favela tá tudo embrasadão Virou camarote e o teto tudo roubadão Virou camarote e o teto tudo roubadão Virou camarote e o teto tudo roubadão É que o louco é que o crazy e o copão já tá na mão Virou camarote e o teto tudo roubadão Virou camarote e o teto tudo roubadão Que essa mina tá dançando, rebolando Em cima do Megatron Tá, o bumbum no chão Tá, o bumbum no chão Tá, o bumbum no chão É que o baile tá muito cheio, bagulho tá lotadão É que o baile tá muito cheio, bagulho tá lotadão Que essa mina tá muito cheio, bagulho tá lotadão Virou camarote e o teto tudo roubadão Virou camarote e o teto tudo roubadão É que o bandido da favela tá tudo embrasadão É que o moleque da favela tá tudo embrasadão Virou camarote e o teto tudo roubadão Já tô louco, já tá crazy E o copão já tá na mão Embrasadão, porra Virou camarote e o teto tudo roubadão Caralho, virou camarote e o teto do roubadão Eu tô louco, é que eu tô crazy E o copão já tá na mão Virou camarote e o teto tudo roubadão Virou camarote e o teto do roubadão Caralho, virou camarote e o teto do roubadão E essa mina tá dançando, rebolando Em cima do Megatron O bumbum no chão Tá, tá, o bumbum no chão Tá, tá, o bumbum no chão Oi, oi, oi